Porque eu quero chamar a Jéssica Cruz, que vai trazer informação ao vivo agora de um protesto, uma reclamação dos estudantes lá do Colégio Estadual Dom José Luciano Cabral, que estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o quê? Vou perguntar a Jéssica agora. Então, Jéssica, qual é a bronca do povo, hein? Oi, Diego, bom dia. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral Manhã. Aqui o Colégio Dom Luciano é, na verdade, um centro de excelência. Ele tem um ensino integral. E quando a gente fala sobre centro de excelência, a gente pensa em todos os aspectos que precisam existir dentro da escola. E um desses aspectos é a alimentação. Esses alunos, eles chegam aqui às sete horas e saem daqui às quatro e meia da tarde. Eles têm que ter almoço, têm que ter toda uma estrutura para eles, mas não é isso que está acontecendo. Está faltando, sabe o quê, Diego? Arroz, está faltando macarrão, só tem a carne. E está difícil, está complicado. É por isso que a gente recebeu aqui o chamado dos alunos, dessa aluna que ligou para a gente, está aqui, está revoltada. Assim como muitos. Muitos também têm vergonha, mas ela está aqui, está disposta a falar. É uma situação complicada. O que vocês vêm comendo desde o início da semana? Bom, geralmente é mais macarrão, entendeu? Tem dias que é frango cozido, ou se não, tem ovos com carne moída, que nem foi antes de ontem. Mas sem o carboidrato? É. Sem o arroz? Sem arroz. Tem dias que tem arroz e feijão, tem dias que é só macarrão, entendeu? Mas essa semana mudou? Mudou. Essa semana já teve feijão, teve arroz duas vezes, três vezes na semana. E esse problema da falta da alimentação, de alguns ingredientes, a escola fala o quê? Então, foi procurada a coordenação da escola e eles alegaram que se não está tendo, é porque não está chegando. Se não chega, não tem como eles trabalharem. A gente vai conversar aqui com mais alunos, que eu vou abordar também esses alunos. Você também reclama dessa situação, da falta de alimento? Verdade. Alimentação geralmente está precária. É, só feijão com carne e daí a gente não aguenta mais. Em questão também da broa. Está faltando broa e só estamos comendo biscoito, maria com surro. É porque assim, eles ficam o dia todo, então tem o lanche, tem o almoço, tudo isso tem que existir aqui. Já está dando o horário, eles estão entrando aqui. Tem muita gente vergonhada aqui na escola também, que a gente vai tentar falar. Vocês estudam aqui também? Sim. Também estão presenciando essa falta de ingredientes na hora do almoço? Sim, com toda certeza. E o problema não é só esse, como também falta de estudante, falta de professor, que só tem um professor de filosofia para a escola toda e de artes também. Você também está no ensino integral? Isso. Para a escola toda? Três anos. E aí, você pensou que quando entrasse em um ensino integral, você ia ter toda essa estrutura, né? Sim, porque foi isso que foi passado para a gente e não é isso que a gente está vivenciando. A gente vai conversar com mais alunos aqui. O pessoal está um pouco envergonhado. Você também está presenciando essa falta de alimentação? Não, não almoça aqui não. Ó, tem gente que diz que não almoça aqui. Tem essa opção de não almoçar aqui e almoçar em casa? Não. Não, infelizmente não. Ou a gente come aqui ou não almoça. Não pode nem trazer de casa? Pode. Então, a gente tem essa opção. Ou a gente traz o almoço de casa ou a gente almoça na escola, entendeu? Como vocês ficam aqui, é obrigação da escola, né? Obviamente, fornecer essa alimentação. Você também vivencia isso sem a reclamação? Quem mais pode falar? Fala... O pessoal está bem envergonhado, Diego. Mas está faltando a alimentação? Não, não tenho o que reclamar, não. Não tenho o que reclamar, não. O ruim era se não tivesse. Mas você não acha que, pelo fato de você estar aqui o dia todo, tem que ter alimentação completa? Não é justo isso? É um centro de excelência. É o certo, tem que haver isso. Mas o ruim se não tivesse, né? Quanto tem escola que não tem. Agora, não é reclamar da escola. É do governo, das licenciais... Secretaria de Educação? Isso. Tem que fiscalizar mais? Isso. Você também acha isso? O pessoal está muito envergonhado aqui. Menino, não tenha vergonha não. Chega aqui. Você também acha isso? Que a secretaria, o governo, tem que ser cobrado para que vocês tenham uma estrutura boa aqui? Eu acho que sim. Tem que ser cobrado sim, porque é o dever deles também, né? Ajudar a gente. Como é que está sendo essa semana para vocês? Sendo o quê? A semana aqui da alimentação com vocês. Muito péssima a comida. Mas, tipo, a gente tem que comer mesmo, sendo ruim, porque a gente fica aí o dia todo e tem que aguentar isso. Aí só passa mal. Vai embora umas 4h30, 5h da tarde? 4h40. Aí fica aí o dia todo, praticamente. Com relação ao professor, tem professor? As disciplinas estão correntes? Professor tem. O problema mais é sobre a comida mesmo, sobre a alimentação. Como é seu nome? Robson. Olha, o Robson aqui também é um dos alunos que reclama. E a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc, que informou que tem merenda, o problema é com arroz e que ele não chegou aqui por conta do fornecedor, mas que esse problema será resolvido o mais rápido possível e a gente espera isso. Os alunos também estão aqui aguardando uma alimentação de qualidade completa para esta semana e o restante da semana. Diego. Tá bom, Jéssica. Obrigado aí pela informação ao vivo, direto da escola. Um dos maiores colégios aqui do Estado do Sergipe, onde tem essa quantidade de alunos aí à porta, esperando para irem para a sala de aula, estudarem e terem o seu alimento, já que é uma escola que tem uma carga aí maior. Inclusive, já é um problema que nós mostramos aqui há mais ou menos um mês, como você viajou e trouxe a problemática do interior do Estado e que foi dado um prazo para que fosse resolvido a questão da merenda escolar. Tá também aí a resposta da Secretaria de Estado da Educação, que já se deu posicionamento, que é a falta desta parte do alimento, que a situação seja logo resolvida para animar melhor os alunos. Porque ficar com fome ou ficar com metade da barriga vazia não dá. Para quem tem uma carga de estudo grande, importante também sempre valorizar a educação para essa galera aí que daqui a pouquinho começa a se preparar para vestibular, para outras etapas da vida.